Olha que maravilha, aqui, e daí que é aquele passeio que entra no bote e se molha todinho. A gente tá fazendo a trilha, tá? Vou abaixar a câmera, senão vou ficar filmando a bunda da minha colega na frente. Aí não dá, né, Brasil? Cachoeirismo é o que mesmo? É um papel ou uma cachoeira. Quanto? Um papel de 20 metros de altura, a gente desce essa cachoeira e se for passada por ela agora. Sim, mas de quanto nós estamos falando? Falou de... Ah, 107 a pessoa. 107. Ah, nós vamos continuar andando, tá, querido? Bom dia. Pelo amor de Deus, gente. Olha o barulho de cachoeira aí. Ah, isso aí acho que é esgoto. Mas pelo menos tá descendo água, né? Ah! Viadagem! Adorei! Que massa! Olha isso! Muito alto! Não dá pra parar porque tem que continuar a trilha. Olha aqui que lindo. Eu vou filmar tudo que eu quiser. Olha lindo. Agora pedra. Ai, gente, segura o champ, peraí. Gente, já comecei a ficar louca nessa cachoeira da vida. E olha que eu acho que era só o esgoto. Tô amando. Vou virar aqui pra mim. Gente, daqui a pouco nós estamos na grande cachoeira. Mas esse aqui você se olha totalmente. Você não pode fazer esse passeio nem com o objeto que não possa molhar. Por causa do celular, a câmera, você tem que deixar guardado o quadro na quadrada também. E a gente vai pra baixo da cachoeira. Tchau. 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 E aí a bandeira da Argentina com o urubu sobrevoando. Que amor. Ha, 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 ha. A retina. O urubu sobrevoando. Uuuu. Tchau. Sensacional. Olha aí. É bonito. Que bonito. Olha gente. Que coisa mais bonita que nós temos. Olha. Não pode, não pode. Não pode. Não pode, não pode. Não pode, não pode. Criado! Criado, sim! Devo adorando! Eu amei! Viva a calcinha molhada! Eu não sei se a água é doce ou salgada, é o quê? É doce? A água é doce, que massa! Gente do céu, a gente entrou ali embaixo! Olha! Ai, caguei! Olha tudo! Ai, meu Deus! Ai, Jesus! Maria, José! Me segura, meu pai! Vai, nossa, o céu do céu! Olha a cura dessa onda! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, que máximo! Ai, que tudo! Olha aqui, atrás de mim! Olha aqui, atrás de mim! Olha aqui, atrás de mim! Ai, que máximo! Eu adorei! Glória a Deus! Eu adorei! Deixa eu ver se tá gravando! Tá gravando, graças a Deus! Vai, já acabou? Já? Vai, acabou? Já foi? Vai, acabou, gente? Mas já é tão rápido! Foi muito rápido! Não tem como! Usei capa de chuva e tô toda molhada! A calcinha tá molhando também! Biquíni tá tudo molhado! Não adiantou nada essa capinha de chuva de Araque! Ué! Nossa, que máximo! Mas acabou! A gente paga 800 biquíni por aí! A gente põe muito rápido! Ah, não! De volta mais um pouquinho! A gente põe muito rápido! Porque é muito complicado! Foi o máximo! Olha que coisa incrível! Essa vista maravilhosa! Muito, muito lindo! Sensacional! Sensacional! A gente põe muito rápido! Olha que tudo! Ah, adorei! Olha que tudo, meu Deus! Meu Deus! Uhul! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto